Música Nós estamos trazendo aqui o ministro Augusto Nardes, né? É um ícone do Tribunal de Contas da União, é um professor muito querido, com experiência larga, inclusive internacional, em universidades estrangeiras. E ele vem para compor esse time fantástico da Ebrádia. É o reconhecimento da instituição, da tradição que nós temos na cultura, sempre agregar os grandes nomes do direito, da vida pública. Eu acho que a representação da São José no conjunto, especialmente de São Paulo, mas do conjunto do Brasil, tem muita história, tem muito significado pela capacidade de toda essa estrutura de formar aqui os melhores alunos do país. Com notas acima da média, portanto, tendo um destaque especial. Isso coloca a responsabilidade de fazer um curso de governança que possa transformar cada vez mais a São Judas e o Grupo Ânima e o Ebrádia como um destaque que seja referência nacional no curso de direito, mas também abrangendo outras áreas como a governança, que tem essa dimensão de enxergar o todo no país. Vale bastante para a gente ver nomes tão importantes como esses, para saber onde a gente vai chegar. Uma comemoração de novos cursos, novas oportunidades com nomes tão renomados no direito. É muito importante que a faculdade saiba da nossa importância e que a gente se sinta importante dentro de toda essa cadeia. É um prazer, uma satisfação estar aqui, especialmente porque eu estou voltando às minhas origens de estudante, e voltar a uma sala de aula ou uma universidade para ter aquela convivência que foi o meu início, a minha base fundamental para poder chegar à posição que eu estou hoje, já há 17 anos, como ministro do Tribunal do Constituto. Legenda Adriana Zanotto